O VORVÃO, VORVÃO, PICUDÃO, SALVE, SALVE AÍ, MEU POVO, SE CONHECIENDO NA BA262 ESTRADA VITORDA CONQUISTA, TÁ ESCURRO, A FUNDÃO, VOU CHEGAR AÍ PASSANDO O TARDO NAGÉ, PEGA O NAGÉ AÍ, PORQUE VAI QUE NÃO DA TEMPO DE PEGAR O GAURENTO, PEGA O NAGÉ, RODANDINHA AÍ, RODANDINHA, DISCOVER, A MOTO FICOU COM MEDO, FOI PARA O COSTAMENTO, NÉ, E AGORA, E FICOU NO COSTAMENTO, E, COMO É QUE FICOU AGORA, E AGORA, ELE FOI PARA O COSTAMENTO, AMEAÇOU O ORTÁ, E TEMO SEQUÊNCIA NA PASSADA, NÉ, SACUDA MEDO, NÉ, EU CERTIFQUEI QUE ELE TÁ GOIANDO, ELE OU NO RETROVISOR, VAI QUE ELE EVENTO DE VOLTAR, NÉ, ELE ASUSTOU COM O CARRO AÍ NA FRENTE, Acho que, HILENTRO LILI, ACHO QUE ELE ENTROU LILI PARA DENTOuma Quindi, waar İz controversia ao tempo ESP 승ílio rapidez Alado controla AFS CO ways Ot Calihin VAMO em o sentido Rumo a Cent som a terra do Antenor um abraço pro Antenor, pra toda a família do Antenor Olha aqui Tempão como é que ele tá É louco A gente ficou uns diazinhos parado Dá preguiça Não pode ter preguiça, senão não chega Dá um couro grosso O que é couro grosso? Couro grosso é aquela coragem Amindinho então Amindinho E agora parece que tá querendo fazer ferio Mas não tá frio não, tá 28 graus Só de noite dá as friadinhas Arruma na agé É o Tardometeoro Tu com cavalo Passou um caminhão do Vor Fui com o dão No cavalo O meteoro passou baixo Aqui no cavalo Será que tá alguma festa de caminhões Pra frente e pra trás Geralmente quando os cavalos Vão pra lá Vamos ensinar aí Olha os bicicleteiros Os ciclistas E aí nós fiquemos sem conversar com vocês aí durante a semana Nós joguemos dois vídeos improvisados ali Pra ver se Se não ficava sem Mas quando não consegue gravar Você fica ciente que Alguma coisa deu Alguma coisa deu Não muito certo Às vezes a internet não ajuda Porque ali na que nós fica ali Embrumado Lá na que nós fica nas mineradoras Não tem torres de telefone E daí Nós se obriga a ficar no Wi-Fi Mas Wi-Fi não colabora E assim vai indo Vamos ver mais uma vez o Anagé Anagé dá muito pouco aí Aquele pessoal que fica aqueles caminhão Olha aí o Anagé Andarai Andarai O Anagé Entra pra esquerda Não sei pra onde que vai Mas é pra lá que tá dizendo a praga Pra esquerda Aqueles caminhões de cocos Que fica lá Na vitória da conquista Caminhão de cocos Vendendo coco lá Boa parte daqueles cocos Eles buscam tudo aqui na Jé Tem roça de coco aí Entrando pra dentro Não sei aonde Mas é aqui na região de Anagé Que o pessoal busca Grande parte daqueles cocos lá O pessoal vende lá No caminhão Lá nos trevos de vitória conquista Lá nas margens da 116 Perto do Tacadão Perguntei Perdão Entre quem eles buscam Eles buscam aqui a Anagé Pelo menos que eu comprei o dia lá Colocar na praga Um cachorro Vai colocar Cuidado 60 por hora Colocar um cachorro Na praga Vocês viram Atrai E deu escurecido aqui O soar escondeu E aqui vai eu O ponte sobre o fundo do gavião O rio voa abaixo O gavião Bem Fiminha a água Olha o soar Tão pescando lá embaixo Travessia de gado Olha aí O povo desenha uns boi ali Que não é que travessia de gado Seja bem-vindo a Anagé Um município de muita fibra É Salve e abraço Pra vocês tudo Então A lombada segura Aqui Daí a gente vai bem Devagarinho Pra ganhar Velocidade Gravar o Anagé Pra mandar pra vocês aí O vídeo De repente Não é para pra dormir Antes de Vitória da Conquista Eu tô Não tive tempo de dormir Essa semana Será que não Será que não tem Será que não teve Tempo de dormir Essa semana Olha a manetona Dupa aí Das antigas Dentro da Arizona Bandeja Onde é grampo Esse caminhete é louco Pra quebrar o grampo Da bandeja Quebra Quebra o grampo Da bandeja Se arrastando A gente tem que sair Faz isso Bicho velho Você tem cara com os homens Daí você chora Mais um corajoso Mais um corajoso É que não é tão pesado Não é tão pesado Daí chega Nessa lombada Amarra tudo Daí pra desamarrar Espaço assim Desse jeito Desse estilo Olha os coco Tem que tomar Aguinho de coco Aqui é um dos lugares Só na aguinha de coquinho Chora Chora bichigão Na lombada Aí anagé Meu coração Meu coração Ali o coração é vermelho Pousada Pousada Luar do sertão É Tá fechado Agora Só tá aberto Lanchonete Só na sonzeira Grisada Ali do giro Daqui a pouquinho Nós vamos subir A serra Dos passarinhos A serra dos pombos Daqui a pouquinho Acho que não vamos pegar Ela hoje Não Tem ela gravada No vídeo No canal Quem quiser buscar A serra dos pombos Vocês vão achar Subindo a serra Já tem vídeos Aí Aqui a serra dos pombos Os postos É dos gavião E assim Funciona As coisas Restaurante Também é do gavião Aqui o negócio É tudo Meio dos passarinhos Terminal rodoviário Dona G Aqui na esquerda Não é esparramada a cidade Salve a praça Tudo do Nage Vitória Conquista Onde caiu o vídeo Todo mundo Que acompanha O canal Do J Fernandes Estado da Bahia É a paisagem Do momento Bem maior Que nós está Para fora Está para dentro Do estado Daqui a pouco Nós já saí fora Do estado Então dentro Do estado Daqui a pouco Então fora Do estado Assim Ali embaixo Acho que tem Mais lombada Tem um monte Lombada Achei aberto Para escutar O cheado O pneu Agora estão Todos calibradinhos Com 120 libras Se alguém falasse Ah mas você Calibrou o pneu Lá É Pneu quente Não 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 Caraca Está para o Daibar Ali no borracheiro Não deu tempo Esquentar Quando você está Com o pneu Quente É bom Não calibrar É bom Calibrar Com o pneu Fria Lá foi Calibrado Com o pneu Fria Deu o que Deu Deu 5K Mais Menos O lance Bicha Olha os homens Os motoqueiros Os motociclistas E aí Ramon Os parceiros E aí Ramon Salve um abraço Para o Ramon Para toda a família Do Spinoza Aqui tem uma faixinha Mas não cabe um caminhão É uma faixinha Só para estar ampliado Mas não chega a ser o terceiro Beleza meu povo Passemos aí mais uma vez O Anagé Na BA262 Sentido e rua Rio Bahia Sentido Vitória do Conquista Não sei se eu vou passar Hoje Vitória do Conquista Não sei se eu vou passar Amanhã Vamos ver Aonde a coragem vai dar Porque eu estou Meio cansado Não descansei muito Essa semana Não tive tempo Dormi Quer dizer Deitei né Dormi Que eu não sei Será que tem alguma coisa Que não deixa eu dormir Periga Periga Tem coisa que não deixa eu dormir Mas aí Só cochila Varia Fica meio variando O que que faz de variar Que não dorme direito Fala aí Conta tudo Escondanado Mano Que pode fazer O cabra variar Fica meio variando É moçada É inúmeras coisas Mas tem umas Que são mais fortes Hã É manetão Do CBT Não do SBT Parece que é Não sei Nem vi direito É isso aí Então passemos na G Fica com Deus Tchau Tchau E Fui Tchau 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 Tchau